Hoje vai começar as quartas e finais para o Botafogo e para o São Paulo. O primeiro jogo vai ser no Nilton Santos. O Botafogo vem com bons resultados no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo também, último jogo contra o Cruzeiro. Jogou com reservas e ganhou. E o Botafogo ganhou do Fortaleza. Acabou fazendo um excelente jogo com uma boa atuação de Almada. E agora vai começar as quartas e finais. Um grande jogo. Comentaristas analisam o jogo e não colocam favoritismo a ninguém. Confira créditos da Redação Esporte TV. Se a gente olha para o campo, o Botafogo até agora não demonstra foco numa competição assim. No sentido de vamos largar uma para... No Brasileiro ou na Libertador. Tanto que Botafogo e Palmeiras quando se enfrentaram, escalaram times titulares no Brasileiro e foram para o confronto um contra o outro. Claro, de novo com os titulares. Eu me lembro que foi tema das nossas discussões aqui. É verdade. Talvez o confronto mais... Tipo, estilo Ramon Dias e Corinthians. Não, 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 não. De jeito, não. Não, porque no Ramon Dias é risco máximo, né? Não, porque no Corinthians se estivesse em 15º, não teria poupado ninguém ontem. O São Paulo jogou... 1x1, né? Foi 0x0, né, Luiz? É, a ida 0x0. Jogo ruim mesmo. Acho que foi o pior jogo do Zubi do Dia no São Paulo. É verdade. Mas foi uma atuação deliberada do São Paulo, assim. Não é que o São Paulo não conseguiu fazer... O São Paulo não quis jogar, né? É. O São Paulo queria fazer exatamente aquilo. E eu fico imaginando se o plano para hoje não é o mesmo, de novo. Impedir o Botafogo de jogar, não ter jogo e levar a decisão para o Moro Miss. Não é muito fácil impedir o Botafogo de jogar, né? Não, não é nada fácil. É muito mais difícil do que impedir o Nacional. Porque... Mas se não é a ideia, é essa. Tem que reduzir os... Tentar reduzir os danos, os riscos e levar a decisão para o Moro Miss. Porque o Botafogo junta um jeito de jogar que é impetuoso, né? Que é um jeito de ir para cima, principalmente quando joga no seu estádio, né? Com uma questão de qualidade também, que o elenco tem. E que pode mudar e manter o nível de jogo. Então, ah, não está funcionando aqui com o São Paulo? Vou mexer em algumas peças aqui e vou para cima, enfim. E com as características do gramado que permite isso, propicia o time a jogar dessa forma. Um jogo de... Intenso, né? Exatamente, é um jogo de intensidade. Agora, eu estou curioso porque, assim, nada me tira da cabeça de que aquela derrota do São Paulo para o Atlético em casa, no Morumbi, teve uma influência muito grande de toda aquela narrativa envolvendo a morte do Santiago Arias. Não, do esquerdo. Não. Do esquerdo, desculpa. Desculpa. Do João esquerdo. Do João esquerdo. Do João esquerdo do Nacional. João esquerdo. Eu acho que teve um impacto emocional muito grande ali naquela parte. Ainda, jogadores do São Paulo ainda estavam impactados com toda aquela história e não tiveram a energia necessária para se concentrar naquele jogo. Por isso que eu acho que o São Paulo pode, sim, aprontar para o Botafogo nessa partida de hoje. Porque eu acho o São Paulo muito forte. Eu gosto do São Paulo, apesar de todas as oscilações, eu gosto do São Paulo jogando. É, a última impressão é que ficou ruim, né? De um time que não conseguiu. O jogo de volta contra o Atlético é um jogo... Primeiro, quem criou as maiores oportunidades, até porque estava jogando em casa e é um time forte, foi o Atlético Mineiro. A gente está vendo aqui o lado do São Paulo nesse confronto. É, mas nos dois... Não conseguia incomodar. O Atlético amarrou o São Paulo, né? Sim. É. Não é o que o Botafogo vai tentar fazer, né? Não. Não é o que a gente imagina. O Botafogo vai tentar desistir hoje. O Botafogo vai tentar fazer um jogo de imposição. Isso. O Barreto e o Zubildia sentiu muito a falta de uma peça, mais uma que ele perde por lesão também, que é a do Ferreirinha. Que é o jogador que ele tinha do um contra um, do drible, de jogar nas pontas, em velocidade. Porque aí ele teria que colocar o Lucas naquele setor e trazer o Luciano para a criação. E aí isso fez com que o São Paulo tivesse dificuldades, tanto nas jogadas em diagonal, pelos lados do campo, quanto na criação. E aí ele testou o Willian até para ver se encontrava uma resposta. E contra o Cruzeiro, o São Paulo foi melhor no Mineirão e encontrou a resposta que já vinha dando indícios, né? O Willian tinha estreado no Morumbis, no time titular, contra o Vitória. Tinha feito um golaço nas características dele, né? Partiu para cima, abre, finaliza de fora da área. Tinha feito dois gols contra o Cruzeiro, um acabou sendo invalidado num debate muito grande sobre a linha do VAR. E depois ele consegue, no segundo tempo, fazer o gol que garante a vitória, os três pontos para o São Paulo, contra o Cruzeiro. Essa peça o Zubildia estava procurando. Ele encontrou, vai colocá-la em campo. Então, é óbvio que eu acho que no nível de intensidade nessa altura da temporada, o Botafogo é um adversário muito mais complicado e superior, tecnicamente, do que foi o Atlético Mineiro no jogo de volta. Principalmente o Atlético tendo a vantagem e o Botafogo começando do zero. Mas o Zubildia encontrou uma resposta para a pergunta que ele precisava. De quem substituiria o espaço ocupado pelo Ferreirinha, que estava muito bem, até a lesão. Resta saber se a estratégia vai ser essa do Martim. Se ele seguir essa característica do jogo contra o Nacional, certamente o Santiago Longo será titular no meio de campo e, provavelmente, o Wellington Rato sai do time. E o quarteto ofensivo do Botafogo está funcionando muito bem, né? Tiago Almada, Savarino, Luiz Henrique com o Igor Jesus na frente, né? Agora, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, que tem como característica ocupar o meio de campo, né? E o Bahia não faz isso em contraposição aos adversários. Faz isso porque é a natureza do time. Sim, o termo usado pelo Rogério Senho foi, eu não poderia entrar na loucura, na loucura ou na correria do Botafogo. Sim, é isso. Então, ao ocupar o meio de campo, ele dificultou o trabalho dos volantes, porque o Botafogo é um 4-2-4, né, gente? Sim. Então, os volantes têm um papel de ligação muito importante. A bola tem que passar por ali para acionar esse quarteto ofensivo. E o Bahia, ocupando o meio de campo, conseguiu fazer isso. Será que o Zubildia vai nessa linha, vai tentar povoar o meio de campo para dar trabalho aos volantes e dificultar essa ligação? E amarrar mais o jogo e fazer um jogo mais travado, menos ida e volta, né? Um jogo mais... Um jogo travado, mas ele não é travado na defesa, formando linhas compactas, estacionando ônibus, não é isso? De fazer um jogo mais controlado mesmo, de menos ida e volta. Eu acho que o São Paulo vai mais para o jogo. Eu acho que o São Paulo vai para o enfrentamento. Vai estar mais aberto. Eu acho que vai estar mais aberto, porque o Zubildia, por certo, já reparou que o Botafogo tem problemas defensivos nos corredores laterais, contanto que a dúvida do Botafogo hoje ainda é se joga Vitinho, se joga Alex Telles, se joga Matheus, se joga Marçal. Enfim, eu acho que o Zubildia vai aprontar, vai tentar aprontar para o Botafogo nesse sentido, ou seja, vai tentar incomodar um pouco mais. Porque se o São Paulo vier para enfrentar o Botafogo no Nilton Santos, para ficar entrincherado ali atrás, o Botafogo vai levar a melhor. Eu acho que é transição rápida, né? Por voar meio de campo, abre o William de um lado, o Lucas de outro e correria. Eu acho que essa vai ser a estratégia. Agora, Marcelo? Então vai ser uma loucura, hein? Botafogo correndo um lado, só vai correndo o outro. Essa bola não vai parar no tapetinho. A gente já viu um jogo desse aí do Botafogo, eu não me lembro agora, eu não me recordo agora contra quem, que foi assim, uma loucura frenética. Vai para lá, vem para cá. Porque o Bahia diminui um pouquinho o ritmo do jogo, do jogo nesse sentido. E eu lembro do... O ritmo não, desculpa. A velocidade é diferente diminuir ritmo e diminuir velocidade. O Bahia tem controle de bola, ele faz a bola circular pelo meio do campo. E isso incomodou o Botafogo. E eu lembro da entrevista do Zubildia, depois deixou contra o Nacional, e ele falando assim, com muita convicção. Isso são jogos de Copa Libertadores, não tem nenhuma necessidade de jogar de outra maneira. Ele é muito convicto, assim, do que ele fez. É, engraçado que depois da eliminação contra o Atlético, ele, aí jamais frustrado, ele usou uma expressão parecida, assim são as Copas. É, verdade. Para dizer o que o Milito tinha conseguido fazer com ele. Por isso que eu acho que ele vai tentar hoje de novo. A filosofia do Zubildia para jogos de Copa é de menos alegria, é isso? Eu acho. Para um jogo como hoje, fora de casa, contra o Botafogo, o time mais... Não tem tanto Zubildia e alegria quando o assunto é Copa. Eu acho que não. Ah, na Sul-Americana não foi assim, né, com a LDU. No antigo clube dele. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Também tenho. Acho que varia de clube para clube, de momento para momento. Enfim. Agora, Marcelo, vou te falar. Olha, eu ontem, conversando com uma pessoa próxima da cúpula do Botafogo, Botafogo Associativo, Botafogo SAF, eu vou, evidentemente, omiti o nome porque não quero expor a pessoa, mas ela falou, olha, eu presenciei uma conversa no camarote de um dos jogos no Newton Santos, uma conversa entre o Textor, o presidente do Sérgio, tinha outras pessoas, tinha o João Moreira Salles, tinha uma outra pessoa ali, e eu fiquei impressionado com o John Textor falando da fissura dele, da obsessão dele por ganhar a Libertadores e levar o Botafogo ao Mundial Interclubes no final do ano. faz parte do projeto para amarrar ainda mais, envolver ainda mais o torcedor do Botafogo, ele não está satisfeito só com o bom rendimento do Botafogo no campeonato brasileiro. ele quer, o Botafogo não está entrando aí nessa fase final da Libertadores apenas como um mero participante, ele quer ganhar a Libertadores, ele quer chegar lá. Então, isso, ele me falou, detalhe, ele me falou antes do fechamento das janelas, ou seja, depois ele ainda contratou mais dois jogadores. Mas se a gente olha para o campo, o Botafogo até agora não demonstra foco numa competição assim, no sentido de, vamos largar uma para... No Brasileiro ou na Libertadores. Tanto que Botafogo e Palmeiras, quando se enfrentaram, escalaram times titulares no Brasileiro e foram para o confronto um contra o outro, claro, de novo com os titulares. Eu me lembro que foi tema das nossas discussões aqui, né? É verdade. Talvez o confronto mais pesado das quartas de final da Libertadores, das oitavas, né? No confronto mais pesado, os dois times foram para dentro na rodada anterior do campeonato brasileiro. Foram com o time completo, bom, e hoje são líder e vice-líder do brasileiro. E essa conversa brotou, nasceu, porque eu achei exatamente o contrário, eu achei que o Botafogo tivesse agora focado, no campeonato brasileiro, foco total. Mas não demonstra no campo, não demonstra. Porque vai para a Libertadores. Não tem como ser diferente, tá? Nas quartas de final da Copa Libertadores, tá? Quatro jogos da final, não tem como... Não tem como tirar o pé da Libertadores. Mas não poderia ser, tipo, estilo Ramon Dias e Corinthians? Não, 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 de jeito não. Não, porque no Ramon Dias é risco máximo, né? Não, o Corinthians, se tivesse em 15º, não teria poupado ninguém ontem. O Corinthians tá evitando a... E a pergunta que eu faço... O problema maior, o Botafogo tá... Que vem da sua pergunta? Mas já imaginou uma final monumental, Botafogo e River? O torcedor do Botafogo, certamente já imaginou. Todo mundo já tá imaginando a sua final. Meu time e River. E o River. E o River. Todo mundo... O Flamengo e River, o Fluminense e River. Menos os torcedores de Fluminense e Atlético Mineiro, porque aí não dá. É sem final. Tem que eliminar o River na semi mesmo. Talvez até tirando a final do Monumental, né? Não sabemos ainda. Bom, Luiz Teixeira, obrigado pela participação no Redação de hoje. Hoje tem tal, né? Acabou essa molezinha de... Não, molezinha não. Vai só um refresquinho, né? Tá bom. Merecido, tá bom. Até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco. Nós vamos agora... Pra...